Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo novamente pra vocês o Destiny 2 E hoje vamos ter a última fase, a última missão da temporada do caminho da lâmina Que é a jornada que nós temos agora, né? Da Eris Morni, aqui, que que é isso aqui? Besteira Da Eris Morni aqui, pra tentar na guerra dela contra Chivorati, com ela se tornando uma deusa da colmeia, né? E vai terminar agora, não sei se vão fazer mais pra frente, mas é uma missão semanal especial Semanal, uma missão final especial, final especial, né? Vamos terminar, vamos passar esse negócio certo Missão no final da temporada e tal, mas, ó, isso aqui são as coisas... Ah, isso aqui é até que é interessante Fim de uma... Peraí, deixa eu ver de novo aqui rapidão Fim de uma era, é isso mesmo? Fim de uma era pra... Ah, é bonito, hein? Pegar, ó a última palavra Porta fantasma... Vixe, velho do céu Deixa quieto Tá Vamos lá dar início nessa jornada e ver qual é que é o desfecho dessa história Que que vai acontecer Fica quieta aí, Corvo Provavelmente vai ter algum vídeo, alguma historinha Quer dizer, eu espero que tenha, né? Algum vídeo, alguma coisinha Fala com ela aqui, ó, vixe Vamos lá então Mentira sobre mentira As previsões da bruxa morta De que eu aceitaria a barganha Destronar a irmã dela Servir a sua farsa Pra sobreviver à testemunha Que meu destino não é meu Ela não aprendeu como viajante Toda regra pode ser derrubada por uma escolha Ixi, rapaz Shibu Arate Deusa da imundície do campo de batalha Zabatum Deusa dos falsos e poluídos E esquecem que nasceram como presas Eu vou lembrar a vocês Chegou a hora, minha pólida Minha guardiã A verdade está nas cartas Nos sussurros de sangue No choro da canção de aça No veneno por trás dos meus olhos Este será nosso último tributo Que ele seja glorioso Rapaz Falado se essa Ares aí Parece que ela está se tornando mesmo Vamos lá Pináculo do Salvatum Bora iniciar lá Vamos ver Qual vai ser dessa vez Lembrando aí galera Se caso você não seja inscrito Se inscreva no canal Beleza Deixa o like Para fortalecer E ativa o sininho De notificação Para você não perder nada E nem o conteúdo Estamos cobrindo agora O Destiny Porém Logo logo Chega outro jogo No canal E em breve Também vamos ter a DLC Do Destiny Então Vai ter bastante coisa Aqui no canal Então Para você não perder nada E não ficar de fora De nenhum conteúdo Já se garante Ativando o sininho Para fortalecer também O canal Beleza Vamos ver O que a gente consegue fazer Aqui Estou aqui É isso aí mesmo Vamos enrolar Muito não Estou gravando Estou gravando Esse vídeo aqui Na terça-feira À tarde da noite Já para lançar Aqui para vocês Na quarta-feira Oxi Pulou Pular a abertura Olha eu já tomei Um Um Aprenda tudo Que consegui Que contenha A luz do bináculo Tá Vamos lá Quebre os cristais de vácuo Para liberar Seu poder É o que dá pra ver Aqui Que não está mais Com Com As coisas Da Shivu Arati Aqui no mundo do trono O símbolo Dela e tudo mais Tchau 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 Morre Aqui Pega aqui Uma munição Ah Aí Morreu Mais que Vamos lá Pegar Esses cristais Então Essa semana Tá sendo Bem corrida Aqui Bastante coisa Estamos fazendo A cobertura Do Phantom Liberty A DLC Do Cyberpunk Oh Caralho A cobertura Da DLC Né Cyberpunk Tá da hora Tá bem melhor Do que eu até Esperava Que seria A DLC Caso você não tenha Vista Ainda Pra ir No canal Vídeos Sobre Todos os Passos Que eu estou Fazendo Junto Com vocês Eita Quer ver O capotar Ai Que feliz Foi quase Hein Rapaz Então No canal É caso Você queira Ver Caso Seja Compre De jogar Ou Não Seja Jogando Que Cizer Ver No canal Tem E como Falei Alguns Vídeos Atrás Também Do Do Próprio Cyberpunk Aproveitando Que já estamos Nele Aqui Falando É Temos Escolhas De escolher Um ou Outro No final E tal Só Adiantando Um pouco Que é Uma parte Que eu gravei Já que está Preparando Preparando Que vocês Vão Ver Mas Fiquem Tranquilos Que eu Não vou Mostrar Só Um Não Eu Vou Trazer Os Dois Finais Para Você Provavelmente Eu Acho Que são Dois Aparentemente São Dois Agora Eu Tenho Que Ver Se Vão Ter Mais De Um Finais Né Mas Tamo Aqui No 10 Vamos Focar Nele Por Sobrevivemos Sobrevivemos Um monte De Coisa Ficou Para Trás Quando Os Deuses Da Colmeia Fizeram Um Pacto Com Os Vermes Do Fundamento Prometeram Cumprir Suas Ambições Para Que Seu Verme Não Os Devor Oryx Buscava Compreensão Savatum Buscava Mentiras E Trapaças Chivuarate Engordou Seu Verme Com A Força Das Civilizações E Tudo O Que Restou Delas Foram Os Epitáfios Gravados Nas Páginas Do Apócrifo Da Colmeia Ela É Sempre Assim Que Baixo Astral Credo Ó Vamos ver se a gente consegue fazer Um aqui Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ó Esse Já Tá Ativo Oryx Tem Mais Falta Outro Solar Eu Não Tô Tem Alguma Coisa Solar Aí Aí Mas Não Liberou Ainda Ué Tem Mais Então Mas Não Tá Achando Carinha O outro Tá Correndo Lá Lá Aqui Pra Baixo Não É Era Pra Só Eu Acho Tem Mais Dois Né Mais Geralmente São Quatro Perdi Os Dois Hein Só Se Tá Mais Pra Frente Tá Procura Um Lugar Errado Aí Não Vai Não Acho Que o Maninho Conseguiu Dá Pra Trás Ganh 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 Mais Uns Tributos Vamos Usar Equipamento O Outro Lá Ao Mesmo Tempo Já Fez A Parte Dele Já Adiantou Lá Vou Voltar Aqui Pra Escopeta Escopeta Vamos Sniper Já Vai Puxar Nós I Tres A E E A E 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 Transfira a carga de arco para cada cristal O cara não ativou lá não Aí, olha Devota do arco Já era devota Já era devota Fiz aqui Do outro lado ainda Eu perdi a carga Oh fila da Quase que me jogou para fora É para frente Eu devia ter me jogado Olha, cheguei no último segundo Oh rapaz Oh rapaz Vamos Que isso Por que tanta violência Tá Sem ter a porrada aqui Vamos correndo para lá só naquele lá né que falta, que o cara conseguiu ativar os outros ai, eu ativei esse tem que estourar ou é boa você acha que a Ares finalmente vai enlouquecer? ela parecia ter uns parafusos soltos quando começou talvez seja isso que vai afrouxá-los de vez já chega que foi eu ouvi como seus guardiões falam eles não são muito discretos nós confiamos em Ares para fazer isso você acha mesmo? acho melhor verificar as comunicações porque não é o que eu ouvi ah, eu achei que não ia subir o elevador meu eita bexigueira parece nova para mim tirou as irmãs olha lá mano olha lá tinha segredo ai cara e você já ativou a missão ai tinha segredo aqui parça então tá então tá não tá não tá não tá não tá só guarda do pinaco segura isso ai, o palhaço Peguei, emeus. Vixi! Vixi! para todos só mais isso olha o cavaleiro isso mesmo corre daqui que ele está com escuro sai corre, corre que ele está vendo calma calma arremate vi sigo E eu as invoquei junto com os deuses vermiculares, tanto como a gente tem. Tanto mortos, como vivos. Tá porra. Asa é um dos nossos maiores aliados. Espero que ela tenha tempo para descansar. Beleza. Vamos lá fazer o projetor. Então, pra já finalizar isso aí, cadê o projetor? Lá no Elmo. Será que vai ter algum vídeo? Alguma coisa? Explicar. Tem que ter, né, velho? Tem que ter. Querendo ou não, pra final da temporada. Eu acho que não pode acabar só com uma conversinha, assim, de contar. Tem que ter algum vidinho, alguma coisa. Então, velho. A não ser que eles estejam guardando pra ter uma missão especial no final da temporada. Vamos, deixa eu voltar aqui pra escutar melhor. É isso, guardião. Missão, guardião. Dê a Eris a força necessária para transformar todo o panteão da colmeia. Então, nós só precisaremos sair do caminho dela. missão separação. Missão separação. Vamos lá fazer essa missão, então. E eu acho que eu tô com o set tudo errado. E eu acho que eu tô com as coisas. E eu acho que eu tô aqui. Essa é a nossa última. E melhor oportunidade de enfraquecer Chivu Arati. Eu sei que pode parecer arriscado. Mas precisamos confiar em Eris. Ela se preparou pra este momento. Assim como você. Bom, deixa eu ver se quer que nós vai, nós vai. Você carece de imaginação, servo. Você logo presenciará as consequências da apostasia da sua mestra. Rapaz, parece... ao meu ver, parece que a Ares vai mudando um pouquinho mais cada vez, né? Não só pelo fato de ela tacou meia, né? Mas... Você não vai a lugar nenhum, esta é a culminância do acordo que você propôs. Você testemunhará nosso triunfo, ou sucumbirá como um de nós. Agora é lá, ó. Prendeu o bichinho. Vai fugir não, medroso. Não, é aqui, ó. Olha... Rapaz... Será que vai dar ruim esse negócio aí? Alegre-se, devota! Você soou a corneta de batalha! E és que a guerra chegou! Rapaz do gás! Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o equipamento. Não! Não! Isso aqui! Espera aí... 209... Não! 210... Vamos pôr a escopeta... Vamos pôr essa arma... Tá! Vai ser isso aí! O bagulho vai ser louco, hein? Bora lá, Ares! Faça sua macumba! Avante, devorador de leviatãs! Fragelo do céu! Destrou a corte de minha irmã! E ofereça as silvas à sua deusa! Maldição dos Amanitas! Da hora! Putz! Só tem cavaleiro, hein? Pode vir então! Vamos venha! Vamos venha! Aí já põe muito! Amor! Vixi! Agora eu tenho que ir lá! Eu vou... Espera aí! Antes de ir... Eu vou... Tem que eliminar um pouco deles aqui, né? Porque... Aí também tem bichos, hein? Rapaz! Lugais! Aí acabou minha... Olha! Eu vou ter que pegar aquele cristal e trazer aqui! Tenho certeza! Ué! Olha lá! Isso! Falei! Espero que dê para subir por aqui, hein? Sai fora, rapaz! Sai fora, rapaz! Aí! Não foi! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! É! É bom que pelo menos eles nem... O que que eu ia falar, velho? Acho que agora tombou o escudo do... Do unitão lá! Botou o escudo dele, beleza! Beleza! Vamos... Sentar balas nesse pai, rapaz! Recarrega! Acabou o escudo Vai, de novo Ah, certo Ah, tá de brincadeira Volta Aí Olha só, galerinha Tem que ter uma Faltava agora ter os canhões Aí é foda Corre Vai dar ruim Vai dar ruim Fixo Tó Ai, cara, bom Sobrevivi Ataca Nosso inimigo está confiado Tila sério com sua luz E mande-o para as profundezas em que a dor Acabou 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 Minha munição Ele está no sepo Também Cadê Ele Passa Sai daqui Sai daqui Toque Toque Maior Cabaré Não morreu Ai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Conspire Conspire Com a minha vengança Oferecer tributo Vai, vai Em nome da maldição de Crota Do Regicida E da Luz Em nome De Eris Morn Oferte-se a mim Uma última vez Acólita Ayat Olha aqui, olha Olha lá Falei que ia ter um vídeo Vou botar aqui para escutar melhor Mas quando ela chegar Nada conterá Depois disso Não há mais volta Uma última atrocidade Falei que ia multar Mas é melhor Eita p**** Não era um acordo Chibou ainda é uma ameaça Trai frente Você não terá outra chance o corpo de salvatom velho de volta à vida sou sua ruína sabatum não foi morta pelas mãos da colmeia desde que perdeu seu vermelho milênios de truques e mentiras acumulados todo o poder de sabatum além dos tributos dos guardiões eris morg é o ser mais forte da colmeia que já existiu ouça criaturas mortas vejo este momento passar sem nome ou sememoração esta é a rejeição do seu triste legado simu arad agitadora instigadora como você vaculou o mundo com as suas conquistas já basta agora e pra sempre você está banida raiate caralho mano caralho mano a eris está fodona tá aí agora e agora e agora pra gente eu tenho que ir jornada é com a tenil lá bora lá caramba então o corpo de salvatom estava no cofre da torre escondido voltou à vida e já faleceu espero definitivamente agora né porque a eris matou ela pegou o poder dela já eliminou será que eliminou eliminou fácil assim a shivu arati velho quero quero a fodendo a zona de tudo mais a a o grande problema e tudo mais será que a eris conseguiu já eliminar esse mal aí vamos lá falar com ela é aqui voltou ao normal quando matei sabatum resgatei suas eras de poder armazenado por um momento superei até a própria shivu arati os presentes macabros da coméia aguardavam um plano de sepulturas abertas foi magnífico e aí rejeitei todos eles em vez de desafiar shivu arati resolvi romper a conexão dela com seu mundo com seu mundo trono agora ela é mortal onde quer que esteja mortal e furiosa hum recusar o conflito rompeu a membrana vil do ritual os tributos foram drenados e agora aqui estou fui deusa só por um instante ikora contou que imaro ressuscitou sabatum ela fugiu mas o deixou aqui sob minha tutela uma oferta de paz empadonha pra eu destruir se sabatum agir contra nós mas estou cansada de destruição pode continuar explorando o mundo trono de sabatum é impossível confiar plenamente na rainha das mentiras mas por enquanto eu só quero shah shah e silêncio ah então então tá explicado mensagem lá no rádio deixa eu ver o que que tem aqui então tá explicado a Eris não matou nenhuma das duas eu tenho que pegar a carta opaca aqui acabou não pegando matando nenhuma das duas a Eris o que que ela fez ela baniu foi explicado ela conseguiu banir e achivou a Arati isso deixou ela mortal de novo ainda é forte porém não tão mais com forte quanto era e a salvatum escapou né mas sim o fantasma dela o relatório da missão número 472.622.3 em relação às nossas tentativas contínuas de adentrar o portal extraespacial dentro do viajante é um alívio informar que o plano arriscado de Eris funcionou o ritual final baniu o chihuarate de seu próprio mundo trono a deusa da guerra da corneia está vulnerável pela primeira vez em milênios quando chegar a hora poderemos finalmente forçar um confronto decisivo contra ela mas primeiro precisamos lidar com a testemunha para isso parece que a bruxa rainha cumpriu sua parte da bargana eu não queria deixá-la mas a bargana ofereceu uma ótima garantia deixou limar o seu da custódia da vanguarda ele é um miserável odioso mas é importante enquanto controlarmos a conexão da bruxa rainha com a luz ela pensará duas vezes antes de nos trair deixar Zavadun escapar de novo foi contra todos os meus indignos mas precisamos nos concentrar naquele portal ela nos deu o segredo para invadi-lo agora só precisamos descobrir qual forma ele assumiu por enquanto Arsa voltou a hibernação e Eris está se recuperando mais do que isso ela está prosperando eu tinha receio de que a obsessão de Eris pela colmeia a dominasse mas ela está se portando com um ar de confiança que eu não vi há muito tempo e só estou satisfeita em ela feliz deixa eu ver aqui é finalizamos isso mesmo é finalizamos conseguimos e deu certo mesmo o plano delas conseguiu banir e a Eris conseguiu resistir a tentação da colmeia e não se tornou uma deusa assim recusando o destino sombrio da Eris Morn que dominava os guardiões do mal no futuro da Exo estranha provando que nessa linha do tempo ela é bem diferente a nossa Eris era bem melhor mais forte foi muito bom gostei do final vamos esperar para ver se tem mais coisa provavelmente talvez tenha uma missão alguma missão final talvez tenha alguma coisa no final dessa temporada que revele mais algum segredo dando o gancho para a próxima temos o que vamos ver temos mais 55 dias temos 55 leva 55 então tá temos mais 55 dias de temporada provavelmente na última semana na última semana teremos aí provavelmente teremos aí alguma missão alguma coisa extra que mostre para a gente alguma missão algum gancho que vai ter para a próxima temporada seja lá qual for já foi para o estoque beleza mas é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui beleza assim que tiver qualquer novidade no Destiny eu trago para vocês beleza por enquanto vai ter bastante vídeo no canal mas dos outros jogos estamos descobrindo Cyberpunk logo logo vai lançar o Assassin's Creed Mirage também né mas sempre que tiver uma coisinha ou outra no Destiny que for interessante interessante né eu trago ela aqui para vocês olha o pardal é bonito parece que tem duas espadas na frente dá hora o pardal gostei beleza mas é isso aí galera valeu falou fui o pardal 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 o pardal